Música Mequê, mequê, família da que fala o predador de notícias Atenção, é o predador de notícias Isabel dos Santos Flagrada em uma discoteca A dar toques mundiais Tudo isso e muito bem, você acompanha aqui Agora no canal MSTV A TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você E a família, quando escreve aqui o site MSTV, é isso mesmo Isabel dos Santos Flagrada em uma discoteca A dar toques mundiais Família, Isabel dos Santos estava acompanhado De três pessoas Três homens, tá? Não se sabe quem são esses Madhés Tinha dois deles, né? Estavam sentados, um em pé, conversando com ela Ela também, quando senta Chega até no ouvido do Madhé E fala alguma coisa parecida Provavelmente isso deve ser uma discoteca brasileira no Dubai Tá entendendo como tem? Várias, várias, várias Deve ser uma discoteca brasileira no Dubai Por que eu falo isso? Porque tem muita gente parda, tá entender? Tem muita gente que não é branca, é parda Estás a ver? É sul-americano, na verdade E a música também que estava a tocar lá, tá entender? É meio que brasileiro Agora também não se sabe se é mesmo discoteca Se é casamento, se é festa Alguma coisa parecida, tá entender família? É mais ou menos isso Mano, é maravilhoso aí A dar toques mundiais Mano, eu não sei se eu vou passar o vídeo Tá entender? Eu não sei se eu vou passar o vídeo O vídeo não, o áudio, tá? Não sei se eu vou tocar o vídeo Porque pode ter direitos autorais, tá? Depois eu virei aqui a comentar, ok? Let's get it Eu não sei se eu vou passar o vídeo E vou passar o vídeo Vamos lá Aqui Tchau E aí E aí, família, vocês viram? Epa, é isso aí. Epa, predador de notícia, por que você traz essa notícia? Mano, recentemente eu trouxe uma notícia falando dessa situação de Isabel dos Santos, né? Mal o marido morreu, tempos depois ela já está a começar a acordar, chamando Ureva. Vocês sabem muito bem da nossa tradição, né? A mulher tem que ficar um ano com luto e tudo mais, Ureva. Epa, a Isabel dos Santos, mano, vocês viram? A dançar funk. A mexer a bunda mesmo, tá a ver? Mano, se vocês quiserem, podem voltar lá. Eu não estou a falar que é mentira, vocês viram? A mexer a bunda, nem parece que o marido morreu, tá a entender? Nem parece que o marido morreu. E o triste disso é que? Tá a entender? Epa, muita gente vai comentar aqui, mas deixa a outra se divertir. Ela não pode se divertir mais e tudo mais. Ureva, respeito a vossa opinião. Já estou aqui a pensar, além de vocês, tá? Respeito a vossa opinião, mas na nossa cultura africana. Isso sopra mais ou mais vezes que a Isabel dos Santos não é africana. E como todos nós sabemos que ela não é, tá a entender? Essas pessoas, quando vão fora do país, não mostram para ser perdiangularnos. Tá a entender? Não mostram para ser perdiangularnos. Isso sopra mais uma vez que ela não tem a nossa cultura, não tem a nossa tradição. Levem o nosso dinheiro, levam o nosso dinheiro para fora, enriquecem, tornam-se bilionários para depois nos fazer, para depois nos humilhar. Olha o que aconteceu com o São Vicente. Mano, o São Vicente, ele nasceu na Tugol, nasceu em Angola, não sei mais ou menos como é que é. E ele, lá na Suíça, ele não falou que era angolano, falou que era português. Isso é humilhação. O Magia ficou bilionário com o nosso dinheiro, o dinheiro do nosso petróleo, da nossa economia, que supostamente, né, já, chegou fora do país, falou que não era angolano, era português. Isso é abuso, isso. Esse país só vai mudar quando o angolano deixar de ser burro. Quando o angolano deixar de ser paciente. Tá a entender? É só assim que vai mudar. Esses filhos da mãe terão medo de nós. Só assim que esse país irá mudar. Tá a entender? Olha aí a Isabel dos Santos. Isso mostra mais uma vez. Isso é esfregar na vossa cara. Ei, eu tô bem. Roubei do vosso país. E agora, vamos fazer o quê? Tá a entender? Vamos fazer o quê? Ah, mas para dar dor de notícias, ela não pode se divertir. Deve se divertir, sim. Ela é livre para se divertir, onde ela quer que seja. Tá a entender? Mas isso é o problema, mais uma vez, que ela não é africana. E ela nunca foi, né? Nunca foi mesmo africana, né? Ela nasceu no Azerbaijão. Então, tá a entender? Ah, tá aí. Ninguém sabe quem são esses juízes. Se são... Eu não vou falar aqui coisas que depois possam me comprometer. Mas ninguém sabe quem são esses juízes. Nesses são amigos, colegas e tudo mais. E depois, ela senta. Escuta. Depois, ela senta. Porque notou que estava sendo filmado. O amigo dela avisa para ela. Que olha, está a ser filmada, não sei o que e tudo mais. Aí, ela senta. E tudo indica que essa discoteca, mano. Essa discoteca de ricos. Tá a entender? Tudo indica que essa discoteca é essa discoteca de ricos. Tá a entender? E aí, família? E aí? É mais ou menos isso, família. Tamo junto, tá? O vídeo de hoje foi esse. Já partilha, comenta. Mano, deixa a tua opinião. Qual... O que você achou da Isabel de Santos? Deixa a sua opinião aqui. É muito importante. É essencial. Eu gosto quando vocês comentam, interagem com o Predador de Notícias. Ok? Tamo junto, então. Até o próximo vídeo. MS TV, a TV que chega até você. A TV que não vai jogar você, maniga.